e pega o peão estamos de boa tá aqui cara que programa pezado po eu queria ficar conversando mais com a com a Xoliana lá, mas ela também tem treino, né? Pô, que programa pesado, né? Que programa pesado e agora eu vou conversar com outra com outra pessoa aqui eu vou conversar com outra pessoa que vai ser também sensacional que eu queria conversar pô foi uma das pessoas assim eu comecei, eu falei, tem que chamar porque é um cara sensacional e eu vou chamar ele ele é o, é, não sei nem o que que ele é a T1, né? Vamos falar assim ele é a T1, vamos chamar o Cacavel cadê o Cacavel, cadê o Muda aqui? Pimba, cadê? Cacavel opa, salve e aí Cacavel, tudo certo? tá, eu tô agora, melhor agora com a sua presença você disse que tá com uma câmera de notebook, mas é a mesma coisa, né? uma câmera boa pode ajudar que não é feio aqui na película fica, que câmera né? câmera 3D tá com 70 exatamente pode ser 720, 1080 eu vou tá feio do mesmo jeito então não vai fazer muita diferença não que isso, que isso que eu queria então ser feio que nem você e aí, como é que estão as coisas por aí? eu tava vendo a entrevista aqui mais cedo entrevista boa, hein? tá ficando bom, hein? eu tô? mas é, só é bom, talvez talvez eu não fique não bom, é bom, talvez não fique bom vai tentando vamos empurrando com a barriga, né? empurra barriga é com a gente mesmo eu e o BT tá sobrando barriga você tá engordando? sempre tive engorda há muito tempo já, oi e como é que tá aí no México? comendo muito taco? ou não? eu ia fazer uma piada mas não vou não falar que o taco ainda não chegou mas... tamo... tamo experimentando a comida mexicana aqui comida mexicana é muito boa é hoje é o dia da entrevista do México né? todo mundo que você vai entrevistar hoje ou tá aqui no México ou tá vindo ou a gente vai forçar a vir, né? que é o caso do BT você vai forçar o BT ir pro México? uai, tem que vir nossa mas você não vai ocupar muito espaço, não? comer lembro que o BT falou que vocês faziam três panelas de comida aí quando falam e foi aí só tinha uma panela de comida o BT ele gasta muita comida, não é? é, o negócio assim tem uma vantagem, né? a gente não tem carro alugado aqui então tem uma vaga de garagem dupla que dá pra obter lá ah, entendi 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 é... mas... e vai falando vou falar da T1 agora que a T1 ela... pô ela tem o que? três anos? de cinco anos? se for cinco anos já tá é... 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 é recente mas nem parece pelo sucesso que fez a gente... a gente inteira cinco anos de empresa em outubro, né? caramba cinco anos cinco anos dominou o CS brasileiro aqui do Brasil eu lembro que teve uma época que a T1 tinha campeonato no Brasil e a T1 ganhava dominando o CS com CBLOL título de CBLOL na história como é que é trazer tanto sucesso em cinco anos de time? não sei se é tanto sucesso mas assim a gente teve sim bons resultados é... montamos a primeira equipe da T1 em novembro de 2015 de CS em 16 a gente resolveu virar uma empresa e ampliar para outros jogos em 2017 a gente já dominou o cenário nacional de CS e fomos campeões do CBLOL então assim foram alguns resultados muito bons e interessantes para a gente sim e de lá para cá a gente vem batalhando no dia a dia para ver o que dá para ser feito para sempre estar buscando representar bem os brasileirinhos que estão sempre torcendo para a gente e como é que foi criar assim se eu quiser criar hoje um time eu vou criar o sei lá empurra não sei o que eu consigo ou é difícil para caramba eu vou me ferrar como todo negócio principalmente no Brasil vamos falar assim é um é um negócio é uma questão muito difícil o Brasil é um país muito muito burocrático para para se criar uma empresa mas trabalhando bem e fazendo as coisas com paixão e bastante dedicação com certeza você vai tirar o liminha esportes do papel vai ter sucesso empurra a esportes empurra a esportes mas tem tipo tem o lado bom porque você é tio Anny é tio Anny tem lado tem tipo que droga de fazer isso aí eu tentei deve ter também alguma coisa ruim deve ter não é possível não Muita gente não vê, mas a grande maioria do tempo são tropeços, são dificuldades E a gente passa o dia a dia trabalhando, dormindo pouco Para tentar que as coisas aconteçam Porque querendo ou não, você é uma organização de eSports Você tem que deixar os jogadores mais tranquilos possível Para exercer as suas funções em todas as modalidades E os bastidores disso é bem trabalhoso, é bem cansativo E pode ter certeza, muito estressante Mas isso é assim, qualquer negócio, qualquer trabalho Então, para a gente não é novidade, para a gente não é dificuldade É mais uma paixão mesmo, um lazer, e a gente sai atrás E como é que está aí no México? Cada um tem seu quarto, tem dois por quarto ou cinco por quarto? Hoje na casa que a gente alugou aqui, a gente está em três quartos São três quartos, um dos quartos tem três camas Três camas daquelas de viúvo, aquelas de um metro e vinte O outro dois, e os outros dois com duas camas Então está todo mundo dividindo o quarto Está todo mundo aí, tipo... E banheiro? O BT quando estava aí, prejudicou o banheiro? A questão do BT é que ele é muito desorganizado Ele sai fazendo bagunça pela casa inteira, deixando as coisas, essas coisas Mas alastrar, alastrar mesmo, não alastra não Alguém alastra? Aqui não, aqui o pessoal é mais tranquilo Mas assim, a gente já passou por alguns alastros, assim, em algumas organizações, alguns times Vou dar um exemplo, eu sou um cara que sou totalmente contra GH, né? Eu falo que GH é a fábrica de criar monstros O que é GH? GH Game House Achei que era uma droga, não é uma droga também? LGB, LSD Eu não sei, eu não entendo muito bem dessas coisas, não Ah, achei que era uma droga É Gaming House, entendi, entendi Você não gosta de Gaming House? A Gaming House é a fábrica de criar monstros, né? Falando sobre alastrar Nós tivemos, quando a gente começou no LOL Teve obrigatoriedade de abrir uma GH E ali sim, aconteceram vários alastros, né? Você pega... Tava até contando pro Fallen, ontem, uma das primeiras vezes que eu fui na GH Eu separei um armarinho pra mim lá Coloquei minhas coisas Um dia eu cheguei, minha necessaire tava toda aberta E nada dentro dela Fui no banheiro lá, tá lá minha necessaire jogada em cima da pia A minha pasta de dente e a escova usada em cima da pia É, o shampoo, o condicionador Jogado dentro do banheiro, deitado, escorrendo pra fora Então assim, existem várias histórias aí Cabulosas de alastro dentro de um GH Usar a tua escova? Usar a escova Se quiser, beija você de uma vez então, né? O sabonete cheio de pelo no chuveiro Era pelo de quê? Ah, não sei, eu não identifiquei não Porque nem usei, fui lá e comprei outro Tipo, se o cara é crespo Pode ser que o cabelo do cabelo se confunda com os pelos pubianos Se não, se for mais crespo, eu acho que curto é pubianos Entendi Eu não sei identificar esse tipo de coisa não Eu acho que você é mais experiente que eu nisso aí Eu não sei diferenciar O de sovaco é liso Eu nunca peguei assim A não ser nos meus, eu nunca peguei Então eu não sei como é que é Aí também é diferente a textura É É, agora de bunda eu não sei como é que é não É, tem que... Pô, mas que alastro, né? Se for de bunda, eu acho que é meio alastro Se fosse pelo de bunda no teu sabonete É, alastro É, mas tinha pelo no teu sabonete mesmo? Tinha, tô falando sério Essa é uma das máximas que eu falo que o GH é uma fábrica de monstros A pessoa entra ali sabendo alguma coisa e sai sabendo nada Tipo, faz um grande banho dos campeões, né? Ó, porra... Aí é com o BT Ele fez aí o banho dos campeões? O BT nunca teve na nossa GH Olha só quem entrou aí No nosso Discord Acho que ele tá adiantado, hein? Ele tá aí? Ele entrou no Discord, mas entrou mutado Tá É, o BT O BT, ele dá umas alastradas mesmo É, né? É, só pela cara da pessoa, né? Você tem uma cara que não alastra ninguém, não Mas o BT tem a cara do alastro Mas, e daí você tá na... Você foi pra Europa Vocês foram pra Europa E a Europa lá foi Sérvia, né? Polônia, né? Foi a Polônia Tava muito frio lá na Polônia? Tava bastante frio Eu vi que nos vlogas da T1, né? Tava nevando Tava nevando, tava nevando Foi o inverno mais rígido da Europa Nos últimos 40 anos, né? Mas você saiu lá? Tudo fechado, né, Linhinha? Por causa da pandemia Mas a única... Os únicos passeios eram ao supermercado Pra fazer compra E os meninos chegaram a dar algumas voltas Nos dias de vir embora Mas eu mesmo fiquei quieto em casa E como é que é? Porque... Você participa bastante Quando você era dos... Quando você ganharam lá no LOL Você também participava, eu acho, né? Participei Eu participo sempre Eu sou... Eu tenho... Eu falo que a empresa tem várias coisas que giram nela Mas eu tenho um apaixão muito grande pela área esportiva E... Você empurra todo mundo! Empurra! Sempre fui um cara extremamente competitivo Sempre que eu participei Na minha infância de qualquer equipe Era capitão Então eu gosto muito de estar junto De estudar, de estar perto, de poder ajudar E... Acho que toda a nossa equipe de fora de Steph Por mais que sejam pequenos detalhes Pequenas ajudas Isso faz toda a diferença no final Sim, sim E no Brasil? Você tem casa no Brasil? Tem, né? Eu tenho... Isso é até uma pergunta engraçada Nesse momento eu estou sem casa Sem lar Mas eu tenho sim Eu tenho um aluguel na... Você é um sem-teto hoje Hoje eu sou um sem-teto Nossa! Mas eu alugo sim uma casa lá em Jataí Na cidade dos meus pais Estou falando que eu estou sem casa Porque eu estou alugando ela para outra pessoa Ah! Eu já fiquei três meses fora na Europa Agora mais três meses Pelo menos três meses aqui no México Não dá para ficar pagando aluguel Então vou alugar a casa para outra pessoa Quando eu voltar lá eu dou um jeito de me abrigar O Charles está falando aí que eu estou desabrigado Eu dou um jeito de me abrigar Ah! Sim, sim, sim É em São Paulo então, né? Em Jataí, Goiás Jataí, Goiás? Você é de Goiás? Sou de Goiás Sou goiando pé rachado Tem muito bovino aí? Lá tem, bastante bovino É, tipo... É verdade mesmo essas coisas que em Goiás É, mas... É... É... É assim Muito, muito boi Ou é tudo a história? A minha região É uma região de agropecuária forte, né? Tem bastante gado Tem bastante grãos É... Então, assim Eu estou acostumado Não sei se... Você é do interior de Goiás também, né? Eu sou de Curitiba De São Paulo Ah! Achei que se fosse do interior de São Paulo Eu sou de Curitiba De Curitiba É, Curitiba tem... A gente come muita carne Eu como carne Eu gosto de carne Assim, não tanto, né? Eu gosto de carne Boa, né? Mas... Pra mim também Eu gosto muito de batata também Não tem muita diferença não É... Você gosta de batata? Então você gostaria... Então se você estivesse na Polônia com a gente Você ia gostar bastante Porque lá estava tendo purê de batata sempre Purê de batata todo dia? Quase sempre Pô, eu... Eu... Eu não me incomodaria, não Bah, eu gosto de comer batata Eu comeria um purêzão Acho que por três meses Depois eu não sei se eu ia enjoar de levar batata Mas... Eu comeria bastante batata, sim Você pode enjoar de levar batata? Não sei, aí... Eu mesmo... Nunca gostei muito de levar batata É, mas você enjoou de... É uma coisa que eu nunca... Uma coisa que eu nunca tive vontade de experimentar Batata? É, levar batata Ah, se... Não, não, não É comer batata Você come muita batata Você comeu... Vocês comeram todo dia lá, né? Não, porque levar batata A gente estava comendo... Estávamos comendo sempre Batata, frango, carne As comidas da Polônia estavam boas Depois você pergunta pro BT Se as comidas estavam boas As comidas polonesas? As comidas... Eu que estava fazendo a comida lá, né? É, ele falou que o cacavel Ele vai lá e faz uma comida A comida do cacavel é outro nível Se é... O BT gostou O BT gostou Ele gostou É, pelo que ele saiu falando A comida do cacavel era sensacional O que que você... Mas da onde você tem esse dom aí de... De comida? É... Eu moro sozinho desde os 14 anos de idade, né? Então... E eu não sou um cara de... Que posso gastar Ficar pedindo comida Então, sim Tive que aprender Tive que aprender a me virar Aí está um exemplo pra mim Que não sei, né? Descascar uma laranja Eu sei descascar uma laranja Eu pego em 4, assim, né? Corto em 4 e como por dentro E não tiro a casca, sabe? Aí te dá hoje os jeitos, assim, de comer laranja Mas... Descascar Inclusive é o melhor jeito, né? Sim Você divide ela em 4 pedaços E aí você vai tirando a casca E comendo o gônomo É... Minha mãe, ela pega Minha mãe, minha avó Ela pega assim Faz tchá, 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 tchá Sai sem casca Com um círculo, assim Eu nunca sei fazer isso, não É... Aqui eu vou na raça, assim, né? Pego assim E churro Eu nem tiro com a mão Eu pego assim Sabe? Corto em 4 Faz assim Come Entendi E a casca, né? E qual que é o seu melhor prato? Qual que é o seu melhor prato aí? Pra fazer Ah... Eu gosto Eu gosto Eu gosto de cozinhar De tudo, né? Mas eu Eu gosto de fazer mesmo é... Filé parmejana Mas lá não teve O que eu mais fiz foi frango, né? Porque você achava frango muito fácil Pra comprar lá Então eu podia fazer frango Podia fazer de um jeito Fazia frito Fazia assado Pode falar frango frito aqui, não, tá? Fazia o molho Fazia de todo Fiz de todo jeito lá Mas o seu melhor A sua especialidade É a parmejana Ah, eu... Talvez é porque É o prato que eu mais gosto, né? Então eu acho que é o mais gostoso, sim E um bom churrasco Assar uma carne também Eu acho bom Qual que é o corte? A picanha? Pra fazer o quê? Pra fazer filé? É, churrasco Eu não sei fazer churrasco Eu sou um completo Mas você gosta de comer carne E não sabe fazer churrasco E não sabe o corte que você gosta? É, eu gosto de comer Eu não gosto de fazer não Não sei a que viagem eu tô comendo Fraldinha, costela, picanha Costela, eu amo costela Contra filé Qualquer coisa Uma brasa e mal passado Fica gostoso Eu sou meio, né? Sou meio Nutella em relação a isso Eu só sei comer, né? Inclusive, o que eu sei fazer É linguiça no air fryer Eu meto a linguiça no air fryer É, Nutella, né? Tem o air fryer Eu meto a linguiça lá e como A única É Nutella, mas é, né? E fica bom? Fica Fica Eu não sei qual que é a linguiça Eu acho que a toscana que você coloca Ah, tá certo É, é É de rico, né, toscana? Linguiça toscana Fica bom, fica bom De qualquer jeito que você faz Fica bom, né, toscana Faz ela cortadinha Joga uma cebola no meio E fica bom É? Uma cebola no meio? Cebola É, eu gosto de comer inteiro, assim Eu pego no garfo E como a linguiça Assim É Entendi É Como é que é o movimento Aí? Não Não, não Eu fiz assim, ó Assim, ó O garfo tá assim E a linguiça tá aqui, né? Aí você come É Entendi Você come, você come É Você come assim É É Como eu Eu gosto de comer a linguiça inteira Mas Ainda tá cedo pra esse assunto aí Não, não É A linguiça inteira Mas É E E como é que E churrascos Lá na Lá na Polônia Vocês não comeram Porque o negócio da Polônia é frango E a comida Aí Aí no México Como é que É Você falou que tá os quartos lá, né Tudo certinho E vocês vão disputar O Open Qualifier Esse fim de semana, né Como é que tá sendo assim Assim Vocês quase ganharam, né No último lá Foi Foi um pecado lá E como é que tá pra esse Segundo Open Qualifier Na verdade A correria pro primeiro Foi muito grande, né A gente chegou Jogava no outro dia Os computadores não estavam prontos Nossa A gente ainda não tinha treinado Com o XNS Então E acabamos perdendo Na última fase Da MD1, né A MD1 às vezes pode ser dura Principalmente jogando um mapa Como a NUC Mas o time O time tem treinado bem Essa semana E acho que a gente vem Diferente Apesar de achar que Bem provável Que a tabela Desse fim de semana Vai ser mais difícil Que a tabela Foi da semana passada Mas a gente Tem expectativa Que corra tudo bem Se a gente conseguir impor O jogo Igual a gente vem treinando Com certeza Vai vir Bons resultados Aí pra torcida Pô, foi meio sacana Esse X1 no Open Dequalify, né Depois você pega No pé dos meninos lá Pode puxar a orelha Eu vou te dar Essa liberdade Pode puxar a orelha Pode, pode puxar Eu digo sacana Que vocês já tinham Que estar no Closed, né No mínimo É, isso aí é Isso é uma coisa Que eu falei Pros meninos O seguinte Se a gente não tiver Capacidade pra passar Pelo Open A gente não devia Estar no Closed Mas com certeza Com certeza Sem sombra De dúvidas O Invite Tinha que ser nosso Nós passamos Um ano inteiro Durante a pandemia Fora do país Lutando por essa Pela vaga A gente Já se conformou E entendeu Não estar ali Nos stickers Mas se tivesse Acontecido um Major A gente estaria lá E aí quando vai ter O Invite E eles teriam que acontecer Para cinco equipes Pontuadas Uma delas Não existe mais Por mais que a gente Não tenha pontuado Que puxasse a gente Que éramos o próximo Do ranking Mas simplesmente Só consideraram a cinco E zeraram todo o resto Faz parte da nossa vida A gente tem que entender Que cada campeonato Tem o seu regulamento E a regra do jogo É a gente participar Desse Open Qualify Vamos para cima E vamos tentar classificar Vamos ter É sim Claro 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 É Você Cara Eu fiquei Eu fiquei par com esse negócio Cara Que o que O sticker da Team One Era claro Para mim Que ia ter Mas é Aqui tem Tem coisa Que não dá O BT O BT em sequência Ou o Kogu em sequência Eu acho que vai ser Eu acho que vai ser O Kogu É Então você pode anotar Aí para perguntar Para o BT Uma extensão Dessa entrevista Que você está falando Que ficou par Porque você queria O sticker da Team One Pode perguntar para ele Eu te garanto Que foi o dia mais triste Da minha vida Não foi Assim Como profissional Sem falar de vida pessoal Eu tenho certeza Que foi o dia mais triste Da minha vida E eu fiquei Bastante afetado Depois você pergunta Para o BT O BT estava lá E ele presenciou Claramente Eu já tinha deitado Para dormir E eu levantei Indignado A gente foi Fui mandar e-mail Para a Valve Foi A gente Querendo entender O que tinha acontecido E foi assim Realmente Foi bastante Foi muito frustrante Aquele dia Foi Um dia Que você Falou sobre problemas Aquele dia Foi um dia Que deu vontade 100% De jogar tudo Para cima E de não De não trabalhar Mais Pelo menos Com o CS Nossa Nossa Mas você está falando Esse foi o dia Então Que você ficou Mais abalado Na sua vida De profissional Da T1 É um 12 Talvez Talvez ou mais A minha dúvida Se é esse o dia Ou se foi o dia Que a gente recebeu A notícia De que nós não fomos Selecionados Para a franquia Do CBLOL Foram os dois dias Mais impactantes Que eu tive Profissionalmente Falando O da franquia Do CBLOL Foi fácil Resolver Eu simplesmente Saí do LOL Mandei todo mundo A gente Demitiu todo mundo Desligamos a operação E saímos do LOL A de CS Ficou Uma situação difícil De não saber O que fazer E um dos melhores Porque você já falou Que já mostrou Que o Liminha Que eu não vou Conseguir criar O Empurra Esporte Para tomar O Avalo Mas qual que foi O melhor dia Cara Fiz falar Mas talvez O dia do título Do CBLOL O dia que a gente Ganhou da Cloud9 Na UESG São dias Que se comparam A semifinal Do desafiante Contra a Red O dia que a gente Voltou para o CBLOL Ganhando da Cade Talvez foi um dia Também muito impactante Tivemos Vários Bons dias Vamos falar assim As classificações Para o Minor Todas as duas Foram boas A classificação Para a UESG Estando do Brasil Foi muito boa Tiveram Tiveram muitos Momentos Felizes Sim Mas assim Se eu tiver Que escolher um Talvez é O dia do Campeonato CBLOL Estádio lotado Não cabia mais ninguém Lá no Mineirinho A gente foi Para o Mineirinho Três horas Antes do jogo Teve toda Uma preeleção Uma hora Antes do jogo A preeleção Foi bastante Emotiva Todo mundo chorou Todo mundo Participou Todo mundo Gritou Comemorou E Assim Aquele dia Eu acho Eu acho que foi O mais feliz Por isso De ver Acontecer Uma coisa Que eu tinha Certeza Que aconteceria Dentro Dentro Do próprio Vestiário Que a gente Acabou A preeleção Que a gente Se abraçou E foi falar Do jogo Eu tinha Eu tinha certeza Que a gente Não perderia Aquele jogo Por nada Caramba Em venda de fora Assim Eu acho Que ganhar Um CBLOL Deve Falar Assim Você pode Falar Aqui Seu time Meu time Já ganhou O CBLOL Nossa senhora Que Nossa Deve ser Fantástico Vamos lá Se você Pensar Quantas Quantas Hoje Quantas Organizações São campeãs Do CBLOL Eu acho Que Só São Quatro Organizações Que estão No CBLOL Que foram Campeões Se eu não Me engano O chat Pode ajudar Aí Porque na verdade Se eu não Me engano São seis São seis Organizações Sete Organizações Campeões Do CBLOL Uma Não existe Mais A outra É a CNB E a outra É a T1 Então Tem três E aí Sobraram Quatro Que estão No CBLOL Quatro Que estão Hoje Que da hora Pô Cacavel Obrigado Cara Muito louco Estar falando Com a T1 Aqui Que bacana O que você ia falar Da minha foto Da ovelha Da minha ovelha Ah É porque A galera Não sabe Eu entrei No Discord Do Limim Perguntei Se a foto Que estava lá Era um cabrito Ele falou Que sim E para quem É do chat É estudado E conhece Bem o México Sabe que O cabrito É muito Um benquisto Aqui no México Ah eles Eles não comem Cabrito Não Pelo contrário O prato principal Aqui é o cabrito Ah mas eu amo Comer também É Aqui se come Cabrito Sempre Eu também gosto Nossa Eu amo Cabrito Sim Obrigado Cacavel E Mio Você já foi na roça Na fazenda Numa fazenda De verdade É Eu já fui Para o meio Do mato Já Mas para a fazenda Já cheirei Um cocô De cavalo Dei uma montada No cavalo Sim Sim Dei uma montada Sim Só que eu não tenho Muita coordenação É até perigoso Eu ficar Eu dar uma montada No cavalo Fica Fica o convite Aí Quando eu estiver No Brasil Se quiser ir Para a fazenda Dar cavalo Para montar Você tem Cavalo É Eu também faço Eu tenho um hobby Que também é competição De laço em dupla Então eu estou sempre Sempre que eu estou no Brasil Estou montando o cavalo Laçando Que isso Ah Eu vou Obrigado Cacavel Muito obrigado A você estar aqui Participar Valeu demais O que é isso Eu que agradeço Estou sempre aqui Sempre que precisar Pode convidar E sempre papo Muito bom Tem muitas coisas Para falar ainda Sempre que precisa Sempre se deixou E até meia noite Mas eu acho que vocês Tem que treinar Tive pouca chance De falar Parabenizar aí Pelo seu trabalho Eu vi que você Largou Largou os estudos Para se dedicar Integral ao trabalho E parabéns Precisa de muita coragem Para sair do padrão Sair da curva Para tentar algo diferente E você não só E você não só está tentando Como você vem mostrando Bastante talento Bastante qualidade No que está fazendo E eu torço muito Para que dê certo Eu falo isso Porque falo muito Para os meus atletas É muito fácil Acompanhando o Gal Michel Muito por estar Podendo acompanhar Também as ideias De vocês Para a gente ficar Por dentro E fiquem também Com espaço aberto Para vir As minhas redes sociais As redes sociais Da T1 Cacavel T1 Tanto no Twitter Quanto no Instagram T1 é esportes Nos dois também E matar a sua dúvida Dar o seu conselho Pode xingar também Dá uma Isso é o que mais acontece E pode ter certeza Eu não xingo de volta Respondo Tento entrar no diálogo Estou aqui para Eu sou uma extensão Da torcida Eu fui um torcedor Fui um jogador Fui um torcedor E hoje Estou aqui Para tentar o melhor Para vocês Então Fiquem à vontade Para o que precisarem Podem entrar em contato Comigo aí Não só você Liminha Mas também Todo mundo do chat E mais uma vez Parabéns por tudo Que tem conquistado aí Valeu Obrigado Obrigado pelo espaço Que isso Eu agradeço Valeu Voltamos já Valeu